Boa tarde, meninas. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando pra vocês uma pecinha simples pra recém-nascido, tá? Que aí tem muitas mamães que gostam de fazer mês-versário, então tá aqui uma ótima dica pra vocês, tá? Isso aqui é uma fita de cetim da Progresso, com bolinhas brancas que eu consegui comprar... Ai, gente, agora nem lembro. Acho que foi na... na caçula. Não, não, mito. Essa fita aqui foi lá na Vivian Festa, aqui de Nova Iguaçu, tá? Bom, vou pegar uma meia de seda. Pra quem não conhece meia de seda, ela vem assim, tá? Então, tem muita gente que fala assim, ah, qual é a medida pra beber? Gente, olha só. Essa, você cortando desta maneira aqui, porque ela tem duas formas de ser cortada. Você pode fazer meia assim, pra beber, usar ela grossa, tá? Mas, ultimamente, eu até achei legal a ideia, tá? De tá cortando só um pedaço. Por quê, gente? É uma coisa que deve incomodar a cabeça do bebê. Tem crianças que até deixam, tá? Mas tem muitos bebezinhos que não deixam uma meia de seda na cabeça. Então, fazendo ela desta forma aqui, ó, ela com certeza, ela não vai incomodar a cabeça do bebezinho, tá? Pra você ver, ó, deu uma esticada nela. Ela vai do RN a um ano, tá? Então, quer dizer, a mamãe é um dinheiro, um investimento, que vai durar aproximadamente um ano ou mais, dependendo do tamanho da moringa da criança, né? Porque tem criança com um ano que ainda tem uma cabecinha e outras que ficam com cabeção, que é o caso do meu filho, que é cabeçudo. Bom, é o seguinte. Então, a gente vai precisar... Quem quiser pode estar trabalhando com um cetim também baixo, mas eu quis trabalhar com gorgorão. Sabe por quê? Porque eu falei, ah, eu quero uma coisa diferente. Então, eu quero, de fita de gorgorão, eu quero 11 centímetros, tá? E da fita de cetim, 15 centímetros. Então, dois pedacinhos, tá? Deixa eu pegar minha agulha aqui, ó. Uma pecinha super simples, ainda mais pra quem tá começando, tá bom? Sempre queima a pontinha pra não desfiar. Essa daqui eu já tinha até feito, tinha até esquecido. Acho que hoje eu não tô bem, não. Então, vamos lá, ó. Faça isso aqui, tá? Centraliza o laço, ó. Um, dois, três. Para aqui, vem com a fita de gorgorão ou de cetim, é você que sabe, você que escolhe. Como eu já tinha feito uns bicos de pato no gorgorão, eu resolvi também utilizar aqui na faixinha, tá? Ó. Ó. E você vai prender até o final da preta. Aqui está. Ó. Pegou a metade, bem dizer, da fita, né? Essa daqui, gente, é... Deixa eu só conferir, é 38 milímetros, tá? E essa daqui também. Essa é 38, essa é 38. Mas se vocês quiserem também estar fazendo um teste com a de 5 milímetros, também pode estar tentando. Dou uma voltinha, umas voltinhas aqui, tá? Faço meu arremate. Essa vai ficar bem miudinha, porque é para bebezinho pequenininho. Isso aqui, gente, já pode até sair da maternidade já vestidinha de mini, tá vendo? Essa parte fica menor e essa daqui também, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar a meia de seda. Calma disso, só me arrumar. Vai pegar a meia de seda. E vai estar colando aqui. Ó. Pro acabamento, a gente vai estar usando a fita de 10 milímetros, que é a famosa número 2, tá? Amarela. Eu tô tendo um probleminha aqui, um pequeno problema com a, sei lá, que ela está querendo puxar minha fita. Ela não quer deixar eu fazer vídeo. Ó, vou dar duas voltinhas só para ficar bem seguro. Pera aí, deixa eu, daqui a pouco eu corto a meia de seda sem querer. Tá com foguinho aqui para não desfiar. Ó. Um pouquinho de cola quente. E aqui nós temos um lacinho temático, coisa que eu não sou de fazer muito peça temática, né? Mas de vez em quando é legal. Esse eu vi uma artesã fazendo. Ai, gente, eu sempre esqueço o nome. Ela tinha feito, se eu não me engano, no bico de pato. Mas ela utilizou o cetim e depois ela mesma colou as pérolas, porque ela não tinha esta fitinha. E por coincidência eu fui na rua e achei, e resolvi estar mostrando para vocês. A marca é Progresso, tá? Quem quiser pode estar investindo. Vive em festa, tá? Centro de Nova Iguaçu. Não sei se em outros lugares vocês vão encontrar essa peça. Então, aqui está mais uma dica. E vamos, então, fazer o seguinte. Vamos fazer também o bico de pato. Bom, o nosso bico de pato vai ter 43 centímetros dessa fita de 38 milímetros, famosa número 9, tá? E esta preta eu vou trabalhar com a... Essa fita aqui, na verdade, é uma fita importada, tá? É a da Sanding, de número 12, tá? Essa fita número 12, ela tem 4 centímetros. Agora eu aprendi, gente, eu acho, a medida. Então, você vai pegar, calma aí, 17, 17... Ih, cacetada! Vamos lá, deixa eu botar direito. Vai pegar 17 centímetros e meio, tá? De fita. Eu acho que é isso. Então, como eu vou trabalhar com o bico de pato, meus bicos de pato, eu gosto deles bem encorpados. Então, eu vou estar utilizando assim, tá? Ó, vou pegar essa peça, eu vou dobrar o meio. Vou tacar, vou selar a pontinha. Esqueirinho do xinguiling, tá? Essa daqui, deixa eu ver, já até queimei a pontinha. Então, eu lembro... Mas você também pode estar usando a número... É, número de 38 milímetros aqui embaixo. Mas eu achei que com essa, pro bico de pato, ficou mais bonito, tá? Ficou bem melhor. Retornando ao vídeo. Vamos lá, Janaína. Então, a gente tenta centralizar a peça. É o mesmo esquema do... Eu tô com a agulha na boca, por isso que eu tô com essa voz, entendeu? De pato. Então, tenta centralizar a peça. Lembrando que eu tô usando duas voltinhas de fita. Ai, que horror! Então, lá vamos nós. Ó. Vou parar aqui, tá? Ó, e lembrando também, não necessariamente vocês podem estar fazendo do meu tamanho. Pode estar fazendo do tamanho que vocês quiserem, tá? Isso aqui é só uma medida que eu tô dando do laço que eu tô fazendo, tá? Mas vocês podem estar fazendo a medida que vocês quiserem, tá? Ó, vou botar mais pra cá. Aqui, ó, dou a continuidade. Adoro trabalhar com linha branca. Não, ó, gente, eu tenho várias linhas aqui, tá? Eu não consigo trabalhar com outras cores, a não ser a branca. Eu acho que eu tô viciada. Ó, vem aqui. Puxo. Peraí. Agora, o problema todo é a linha entrar na minha unha, que já está ferrada. Ó. Bom, valor pra esse bico de pato aqui, tá? Vou ser bem sincera com você. Não iria cobrar muito caro, não. Não é um laço tão difícil de fazer, tá? Tô pensando ainda aqui no valor, mas no final eu faço a conclusão do meu pensamento aqui, que hoje tá meio lento. Ó, vou tá utilizando o bico de pato de 5,5 cm. Pra você que tá começando, amiga, pode tá investindo, tá? Vários tamanhos, o bico de pato. Tanto é que aquele outro que eu fiz, o pequenininho também dá pra botar no bico de pato, mas aí tu bota o bico de pato de 4 cm, que é pra bebezinho, tá? Essa daqui já é pra criança maiorzinha. Venho com o meu acabamento, deixa eu puxar, peraí. Tá tudo embolado aqui. Venho com o meu acabamento. É um laço simples, fácil, rápido, não tem mistério, tá? E assim, pelo que eu vejo, a mini, são várias cores, né? Tem rosa também com bolinha branca. Então vocês podem tá criando outras cores também. Vou dar duas voltas por desencargo de consciência. Porque eu não costumo encapar meus bicos de pato. Muito difícil eu encapar, tá? Pra você que não gosta de usar cola quente pra colar os bicos de pato, tome muito cuidado na hora de tá comprando a cola líquida de silicone, tá? Porque se você vai fazer com, gosta de colar com cola líquida de silicone, pelo menos a minha é da glitter. Mas você tem que comprar a sem metanol, porque escurece, tá? Tanto o extrace quanto o bico de pato. Tá? Então é mais uma dica aí pra vocês. Gravem isso. Já falei outras vezes, mas sempre bom ressaltar, porque tem muita gente que não pega. Ou esquece também, porque eu tenho isso tudo trabalhado no esquecimento. Bom, então aqui está as pecinhas prontas. Este aqui, tá? Você pode estar fazendo o kitzinho de vários tamanhos RN. Não tenha medo de cortar assim para um bebê que tá saindo da maternidade. Vocês podem fazer sem medo, que não vai machucar a cabeça da criança. Esse acabamento eu poderia botar um filtro vermelho, mas eu não vou colocar não. Tá bom, tá? Posso estar fazendo cinco kitzinhos de RN. Não precisa ser a mesma, o mesmo lacinho. Vocês podem estar inventando os laços simples e podem estar vendendo cinco a trinta e cinco. Porque cada uma vai sair a sete reais. Se você vender separadamente, quanto custa, Janaína? Dez reais uma pecinha dessa. Então a mamãe que é esperta, logicamente que ela vai preferir comprar um kit, tá? De sete, cinco peças a trinta e cinco reais. Este bico de pato aqui, vou botar para você, não sei, uns dez reais, tá? Aproximadamente uns dez reais. Bom, eu, Janaína, eu gosto muito de durabilidade, tá? Quando eu falo em durabilidade, o que vem na minha cabeça é spray da Aspa, tá? Spray fixador de cabelo, tá ok? É, vou ler aqui. Ficador de penteado, sem alterar a aparência natural dos cabelos, protege contra o sol e a umidade. Se protege contra o sol e a umidade, então também vai proteger o laço, tá? Então, ele ao dar uma alteração na cor, dá, ó, ele fica parecendo que tá molhado, tá bom? Sendo que depois ele seca, tá? E secando ele volta ao normal. Então, é mais uma dica para vocês, tá bom? Um beijo, tá? E já volto. Um beijo, tá bom?